Música Derradeira edição do Magazine TT em 2018, repartida por dois eventos distintos, a Marrock Challenge e a última etapa do troféu Super SSV que se disputou em Curuche. Completando a 15ª edição, a Winter Edition 2018 da Marrock Challenge foi extremamente animada e contou com a participação de diversas equipas portuguesas. Ao vencer de forma clara na pista da Várzea de Água em Curuche, Marco Silva, aos comandos de um Caname Maverick X3, foi o grande vencedor do troféu Super SSV 2018. Completando a 15ª edição, a Marrock Challenge Winter Edition 2018 foi, tal como se esperava, inesquecível e os participantes enfrentaram uma das edições mais aventureiras da sua história. Mantendo a mesma filosofia das edições anteriores, com percursos adaptados para os distintos tipos de veículos, tração 4x2 e 4x4, o evento teve como grande novidade a redução da quilometragem das dificuldades para a categoria C1, a dos veículos 4x2 até 1300 cm³, em algumas etapas mais duras, enquanto que os veículos de todo o terreno, pelo contrário, tiveram mais quilómetros de dunas na nova travessia do Ergchebi. Pensada e programada para ser uma grande aventura, a Marrock Challenge arrancou da cidade de Middelte e ao longo de sete etapas levou a caravana através de Airfood, Zagorá, Merzuga, Mengube, para terminar na costa do Mediterrâneo, na turística cidade de Saïdia, onde foi celebrada a grande festa de encerramento junto à praia. Couve a Salobranha, município da província de Granada, perto do Porto de Motril, ser o anfitrião desta 15ª edição, recebendo os participantes para as tradicionais verificações e ponto de encontro para o barranque de mais uma grande aventura. No dia seguinte, a ligação de barco entre Motril e Nador permitiu que os participantes se debruçassem, de uma forma mais promenorizada, no programa que os esperava do outro lado do Mediterrâneo. Chegados a Marrocos, faltava apenas cumprir a ligação entre Nador e Middelte para que a grande aventura pudesse começar. Etapa 1, Middelte Air Food, num total de 348 km e com 170 km em off-road. Marrocos, faltava apenas cumprir a ligação entre Nador e Middelte Um dia sem grandes dificuldades, mas mesmo assim não isento de precalços. Marrocos, faltava apenas cumprir a ligação entre Nador e Middelte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Num programa tão variado, não faltou, nesta edição de inverno da Marrock Challenge, um importante gesto de solidariedade. Música Trazemos umas caixas com o que nos pediram, cadernos, lápis de cera, fiadeiras, lápis de cor, t-shirts, bonés, uma série de coisas, tudo relacionado para as crianças. Etapa 2, Airfood Zagorá, num total de 334 quilómetros e com 259 em off-road. Um dia de muita areia, particularmente difícil para os automóveis, o que originou muitos atascansos, mas também muito espírito de entreajuda. Música 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 Etapa 3, um dia de bucle com partida e chegada a Zagorá, num total de 409 quilómetros, 297 dos quais em off-road. Mais um dia com muita areia e uma etapa, a mais longa desta Marrock Challenge, muito dura. Música 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 Etapa 4, Zagorá, Merzuga, num total de 280 quilómetros e com 173 em off-road. Música Um dia muito especial para os 4x4, que tiveram pela frente, que tiveram pela frente, que tiveram pela frente uma travessia inédita e fantástica do Erg Shabbi. Música Música A etapa 5 ligou Merzuga a Mengube. Foram percorridos 280 quilómetros, dos quais 173 em off-road. Música Música Mais um dia com pistas de areia, mas também com um percurso mais rolante. Uma etapa com um final inédito, já que pela primeira vez, os participantes ficaram todos reunidos num bivouque. Música A derradeira etapa ligou Mengube a Ujjadá. Foram percorridos 379 quilómetros, dos quais apenas 116 em off-road. Para despedida, a etapa foi mais rolante, com um piso que variou entre pistas pedregosas e arnosas. Música 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 O balanço final desta 15ª edição da Maroc Challenge Winter Edition 2018, Música 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 O terradeiro dia desta Maroc Challenge levou os participantes de Ujjad, até à praia de Saidiya, para a cerimónia de entrega de prémios e a foto de família de toda a caravana. Música 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 Ao vencer de forma clara na pista da Várzea de Ago, em Coruço, Marco Silva aos comandos de um Cana Maverick X3 foi o grande vencedor do troféu Super SSV. Esta foi a derradeira corrida de uma temporada de 2018, animada pelas mais variadas competições de todo o terreno e onde os SSV se assumem cada vez mais como o futuro desta espetacular modalidade. A reportagem já a seguir. Num excelente dia para a prática do todo o terreno de competição, a pista da Várzea de Água em Curuche foi o palco escolhido pelo Motoclube Sacho para uma corrida destinada aos SSV que reuniu mais de dezena e meia de máquinas, entre os quais alguns dos principais animadores do Campeonato Nacional. Com o campeão nacional João Monteiro incumbido de pilotar o carro zero, os treinos cronometrados tiveram lugar durante a manhã numa pista que, apesar de banhada pela chuva durante a noite, se apresentava em excelentes condições, mantendo a sua grande rapidez e exigindo muita pilotagem. João, isto é que é respeito pelo campeão nacional. Consegues vir ali e eles todos atrás de ti. Sim, fizeram-me este convite na parte da organização. É bom dar uma perninha aqui, ajudá-los no que posso e mais uma vez apertar com eles e não conseguem passar. A presença do Kia Sportage, utilizado por Nuno Madeira no Campeonato Nacional, serviu para o Presidente da Autarquia ter uma noção do que esperava os concorrentes antes destes arrancarem para uma resistência de duas horas. Que tal a emoção? É todo, é total, a emoção é total. O piloto é extraordinário, a máquina tem um power, um poder brutal. E, portanto, esta pista aqui, como ela está, uma pista molhada, enlameada, onde o carro foge para todos os lados, mas sempre no trilho, é de facto extraordinário. E só se sente esta emoção quando está lá dentro. Estar cá fora a ver não tem nada a ver com estar lá dentro. Mas pronto, o piloto transmitiu uma segurança brutal, na velocidade que nós andámos aqui no meio desta mata, sempre com pinheiros e eucaliptos a desviarem-se do caminho. Mas correu muito bem e é extraordinário. E é um espetáculo. Para quem gosta, de facto, deste tipo de desporto, é uma maravilha. Cumpridos os 45 minutos de treinos cronometrados, o melhor tempo foi alcançado por Marco Silva, num cana Maverick X3, que registou 4 minutos e 31 segundos. A estrear-se em competição e pilotando o Yama Y-XZ 1000R Turbo, utilizado durante a temporada de 2018 por Ricardo Carvalho, Cláudio Mota averbou o segundo melhor crono a 10 segundos de Marco Silva. Terceiro mais rápido foi outro cana Maverick X3, este da JB Racing, que para esta prova, inscreveu o par Jorge Branco e Tiago Guerreiro. Tiveram como melhor registro 4 minutos e 43 segundos. Também em cana Maverick X3, mas a disputar este evento inscrito na classe hobby, Luís Silva registou o quarto melhor tempo, com mais 2 segundos que a máquina da JB Racing. Quinto tempo, e mais rápido entre os concorrentes da classe T2, para Alexandre Silva, aos comandos do Polaris RZR 1000, com que já este ano conquistou o troféu Polaris para máquinas sem turbocompressor. Salientar ainda a presença da dupla feminina, Dorothy Ferreira, Bernadette Van der Schelden, aos comandos de um Yama, que registaram o décimo tempo. Sendo sempre um momento alto da competição, a partida viu desde logo colocarem-se nas duas primeiras posições os Kaname que viriam a ocupar essas mesmas posições no final da corrida. Depois de ter obtido a pole position, Marco Silva, o piloto do time Zilcar Racing, manteve-se na liderança, alargando a vantagem para os diretos adversários. A fazer aqui a sua segunda corrida, depois de uma estreia muito positiva em fronteira, Tiago Guerreiro foi incumbido de fazer o arranque e mantinha o Kaname da JB Racing na segunda posição, quando o entregou ao pai Jorge Branco. Forçado a partir de uma posição mais apresada, apesar do segundo tempo feito nos treinos, pelo facto de disputar a prova na classe hobby, para pilotos sem licença desportiva, Cláudio Mota foi galgando posições, e à sexta volta era já o terceiro concorrente atrás de Marco Silva. Uma viagem que todavia ficou por aqui. Já sei que foi a primeira experiência, mas parece que gostaste. Adorei. Estou completamente apaixonado por este esporte. Não sei se para o ano vamos conseguir andar, estamos a fazer contas para o ano vir andar. A primeira experiência nos SSVs, logo num turbo, não era o que estava planeado, vinhamos num carro não turbo, à última da hora o carro não turbo não ficou pronto, tivemos que ir com um carro turbo, mas pela primeira experiência correu muito bem, não acabámos a corrida, mas estou muito contente. Foi o João que te empurrou para isto? O João teve-me a dar as dicas desde que eu comecei a me apaixonar, mas a minha maior motivação para este esporte foi o Arnaldo, Monteiro da Mão de Mate, que acompanhei o ano inteiro a dar-lhe assistência, mais o Esbão, e ele deu-nos esta prenda, ao fim do campeonato, de vir andar com o carro dele. Foi agridoso, porque não acabámos, mas gostei muito. Que tal a experiência? Foi espetacular, gostei muito. Acontece, estas situações são... Estamos todos sujeitos a isso, mas adorámos a experiência e é para repetir. Muito regular, tal como já o havia demonstrado ao longo da temporada, Alexandre Silva mantinha-se como o primeiro T2 e após a desistência do Yamada Cláudio Mota, recuperava a terceira posição absoluta, que for a sua desde o início da corrida. Uma pausa agora na corrida para falarmos com o campeão nacional, que para além da experiência de fazer de zero nesta prova, teve ainda a possibilidade de experimentar uma máquina que poderá abrir um novo troféu em 2019. É, acima de tudo, é um veículo mais económico e um bom veículo de iniciação. Penso que não seja, nem se compara ao nosso Caname, o carro que eu utilizo para correr, mas que para uma pessoa que queira se iniciar na modalidade seja um veículo ideal pelo preço. E se for para ter competitividade, que se crie um troféu deste tipo de carros, porque consegue-se criar competitividade entre uns e outros. Não se comparando à nossa classe, não é, mais de topo, mas para entrar na modalidade acho que é uma boa entrada. Confirmando ser um dos mais rápidos pilotos da atualidade, Marco Silva manteve o seu domínio, apesar de problemas de travões terem afetado a parte final da sua prova. Se não te falta há 100 desafios para ganhares esta corrida, ainda fizeste uma grande parte da corrida sem travões. Sim, quase cerca de metade da corrida. Ficámos sem travões à frente, mas depois, mesmo atrás, o carro não travava, abrandava só. Tentei, junto da minha equipa, na qual eu tenho que agradecer, que conseguiu-me ir sempre dizendo qual era a vantagem que tinha para o segundo lugar, e tentar agir para conseguir trazer o carro até ao fim, e não me espetar para ir para o meio do caminho. Olha, terminar o ano a vencer, já tinhas vencido este ano uma corrida, mas terminar o ano a vencer, o Natal é melhor. Sim, a Natal e a passagem de ano passam-se sempre um bocadinho melhor, com uma vitória, sem dúvida. Decidimos apostar neste campeonato porque é um tipo de provas que eu gosto, em circuito, para também não estarem ainda mais pilotos, que era bom para a modalidade, mas é sempre, sem dúvida, muito bom. É um título? Sim, é um título. O objetivo mesmo é o campeonato de todo o terreno, mas é sempre um título, é um título antigo, sabes sempre bem. Ao segundo lugar do pódio, subiram, no final da corrida, o pai, Jorge Branco, e o filho, Tiago. Continuas aí a fazer as tuas experiências familiares, ultimamente estas corridas têm sido sempre com filhos ao lado. Dei uma oportunidade ao Tiago a dar mais uma voltinha de carro, foi bom para ele ganhar mais experiência, ver se pode fazer umas provasitas, então foi mais para isso. Que tal é que isto foi? Chegaste com os braços um bocado cansados. Bem, um bocado cansado, o carro está a mandar uma porrada de frente, acabamos por pôr umas bolachas nas rodas que alargou muito o carro e então o carro não está como a gente gosta. Mas deu para brincar um bocadinho. Depois de fronteira, mais uns quilómetrezitos. É verdade, o pai deu mais a esta oportunidade, vim fazer esta provazinha com ele, eu aproveitei, foi giro, arrancámos num bom lugar e foi manter para entregar o carrinho inteiro ao pai também. Ainda tiveste-se aí uma brincadeira nos treinos? Pois, ainda me virei ali, mas também ainda tenho amigos e me teram o carro direito. E foi continuar e era só manter também. Com a presença de muitos polares, coube a Alexandre Silva, vencedor do troféu da marca americana em 2018, vencer a classe T2 e ainda subir ao pódio absoluto. Foi uma corrida engraçada, já tinha aqui feito o ano passado a corrida e gostei bastante. E este ano, como já tínhamos o campeonato feito, para fechar o ano em grande, viemos aqui a ganhar novamente a classe, fizemos terceiro à geral. Foi bastante bom para finalizar. Com os carros da frente, um bocado inacessíveis, qual era a tua motivação? Era ir fazendo melhor ou ir levando o carro até ao fim? Eu fui sempre a dar o melhor, como aqui era, mesmo para fechar o ano, não tinha nada a perder, nada a ganhar, foi dar o meu melhor e ver até onde é que eu conseguia chegar. Estou bastante contente com a prestação minha e do carro. Quinto classificado absoluto, Nuno Moraes, completou o pódio da classe T1. A corrida que teve a X-Adventure como entidade promotora e que contou com o apoio do município de Cruz, foi ainda aberta a participantes inscritos na classe hobby. Luís Silva foi o melhor diante os da classe T1 e Tiago Andrade, o mais rápido na classe T2. Uma vitória, é sempre uma vitória. Que tal é que estava a pista e como é que foi a corrida? Correu bem, podia ter corrido melhor. Logo no início tivemos problemas de aquecimento, tivemos de parar e tivemos um furo. Portanto, tivemos de parar duas vezes, podia ter corrido melhor. Mas pronto, ainda assim, correu bem. A pista estava bastante rápida, é uma pista engraçada? Estava, estava bastante rápida e o terreno estava bom também. Satisfeito? Sim, dentro do possível. Tiago, uma vitória, penso que também ganhaste classe na prova anterior, que tal? Satisfeito? Sim, satisfeito. Estava um bocadinho duro, até porque eu hoje não vim com o meu carro, vim com um carro emprestado, não é igual, mas correu bastante bem. Foi gerir, foi tentar acabar, porque o carrinho é mais limitado, mas penso que correu muito bem. Deu para divertir e correu, correu, andou bem. Depois de uma prova muito molhada e muito enlameada em Mação, agora teve muito melhor. Muito melhor, hoje muito melhor. Deu tréguas, a pista tinha bastante água, umas zonas estavam muito carregadas de água, mas o sol secou parte e a passagem dos carros ficou espetacular. Ficou muito bom, não teve nada a ver com o Mação, embora o Mação tenha adorado também. Desfeito. Sim, sempre. Adérito Gato secundou o Luís Silva entre os OBI T1. A Júlio Mourão coube subir ao segundo lugar do pódio entre os OBI T2. E fechamos esta reportagem com o balanço feito pela direcção do clube organizador e pelo promotor do evento, neste caso particular de Coruja a mesma pessoa. O balanço para mim para já é positivo. Nós conseguimos cumprir na íntegra os calendários que tínhamos e realmente eram bastante extensos. Estamos a falar que este Genesis Adventure promoveu essencialmente 23 eventos, sendo que da Torféu Super SSV conseguimos fazer três das que tínhamos programadas. já temos algumas agendadas para 2019 mas queríamos um pouco mais e vamos trabalhar para que em 2019 possamos aumentar não só o paddock com as condições como os benefícios também para os pilotos. Nós temos alguns truques na manga conseguimos dizer e vamos tentar em 2019 fazer algo para acimentar este troféu que na minha ótica é um troféu que tem tudo para dar certo e que poderá ser um complemento tanto aos campeonatos nacionais e é para quem tem carros e que não tem onde andar nós temos aqui pistas seguras e com todas as condições para tal. Depois de uma jornada bastante molhada e enlameada em mação este foi este acordo com o São Pedro foi um bom feixe de temporada? Sem dúvida portanto nós já sabíamos que íamos ter uma noite com alguma chuva que não nos assustou até porque conhecemos bastante bem aqui o terreno o terreno é um terreno arnoso que permite alguma água tal como aconteceu choveu durante a noite mas que no dia manteve-se aqui um dia fantástico para fazer uma corrida uma prova como nós gostamos de fazer e penso que os pilotos saíram daqui agradados e já com vontade de regressar aqui. tchau 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 Legenda Adriana Zanotto